Fui visitar o sertão Que eu fui nascido e criado Achei muito diferente daquele tempo passado Encontrei papai velhinho dizendo Sente filhinho e vamos falar de gado Mas primeiro eu perguntei papai cadê mamãezinha Ele respondeu chorando em direção da cozinha Falou sua mãe morreu e depois que ela faleceu Perdi o prazer que eu tinha Naquela hora eu tremi quase que caí no chão Sentindo a falta de mãe entrar no meu coração E a casa grande vazia sem a minha mãe Maria Pra mim dá consolação Falei papai vou embora que aqui não posso ficar Me dê uma foto de mãe que é pra comigo eu levar A casa grande vazia sem a minha mãe E a casa grande vazia sem a minha mãe E aí